Bom pessoal, voltamos, vamos agora nesse aqui Esse jogo aqui tem inclusive no Android, só que não desse tipo Ah não, cara, isso aqui tu tem que acertar essas bolinhas Nesse bolão ali, com esses pau aqui Tá, vamos lá, nível 2 Depende do grau de dificuldade dele Aí tu vai acertando com essas bolinhas naquele bolão ali Se acertar tudo dá certo Ah cara, isso não precisa É só mesmo pra ostentar que eu consigo fazer de legal, vocês não Ah, filho da puta, só foi eu falar Opa, viu, deu certo Mandar direto assim dá certo Esse aqui tem que ser um pouco mais de calma Ah, só melhor que você, não tem como negar Tá, agora se eu perder mais uma vez encerro o vídeo Ah, perdi Isso também não pode ficar toda a vida Tá, mais uma vez, peraí Tá, perdi Tá pessoal, até o próximo vídeo É uma bosta esse jogo, não recomendo É uma bosta esse jogo, não é um pouco mais de calma É uma bosta esse jogo, não é um pouco mais de calma